MÚSICA A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Disfrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de berrar Tudo é na loucura, amaté é o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Filhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante, é uma partida de futebol É É... É... Música... 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 Vota pavora! Oappara purê! Música 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 Música